E é de cima de pó, o destino do sol E o meu perdido em pensamentos, só com o teu cavalo E é de cima de pó, o destino do sol E é de cima de pó, o destino do sol E o meu perdido em pensamentos, só com o teu cavalo Sou o lugar de vida que adora o sal, verdade E a paz que ilumina, que ilumina, que o meu perdido Amém. 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 Amém.